Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Editora Madras apresentam A Umbanda e o Umbandista Quem é e o que é? Agradecimento Agradeço a compreensão e ao amor de minha amada mulher, Aline Dutra da Silva, pelas noites sem dormir, de muito trabalho e dedicação. Te amo. Você é a mulher mais linda que já conheci. Nosso amor é a maior fonte de inspiração que eu posso ter. Minha musa inspiradora Dedico este livro à memória de meu mestre Rubens Saraceni. Graças a ele, eu e milhares de umbandistas, pudemos compreender e praticar Umbanda. Tivemos a oportunidade de estudar, junto ao mestre, os conceitos teológicos de nossa religião, de forma livre e aberta a todos. Pudemos ainda ver com que encanto e alegria ele recebia de seus mentores todo este conhecimento que deu forma para os cursos de teologia, sacerdócio e desenvolvimento mediúnico umbandista. Agradeço a Olorum e aos orixás esta riqueza cultural e espiritual. E também ao mestre pelas sementes que me deu. Eu as plantei no solo fértil de meu coração, no qual receberam luz, amor e água. Hoje são árvores frondosas de fé, amor e esperança a fazer sombra e dar frutos a tantos quantos se colocam diante delas, com amor e respeito. Peço a sua bênção e que os orixás o abençoem sempre. Umbanda por Rubens Saraceni Muitos filhos de fé, movidos de nobres e dignificantes intenções, buscam nas línguas a explicação do termo Umbanda. Alguns chegam a mergulhar no passado ancestral em busca do real significado desta palavra. Nada a opor de nossa parte, mas melhor fariam e mais louvável aos olhos dos orixás seriam seus esforços, caso já tivessem atinado com o real e verdadeiro sentido do termo Umbanda. Umbanda significa o sacerdócio em si mesmo. Na Umbanda, no médium que sabe lidar tanto com os espíritos quanto com a natureza humana. Umbanda é o portador das qualidades, atributos e atribuições que lhe são conferidas pelos senhores da natureza, os orixás. Umbanda é o veículo de comunicação entre os espíritos e os encarnados, e só um Umbandista está apto a incorporar tanto os do alto quanto os do embaixo, assim como os do meio, pois ele é, em si mesmo, um templo. Umbanda é sinônimo de poder ativo. Umbanda é sinônimo de curador. Umbanda é sinônimo de conselheiro. Umbanda é sinônimo de intermediador. Umbanda é sinônimo de filho de fé. Umbanda é sinônimo de sacerdote. Umbanda é a religiosidade do religioso. Umbanda é o veículo, pois trazem em si os dons naturais, pelos quais os encantados da natureza falam ao espírito humano encarnado. Umbanda é o sacerdote atuante, que traz em si todos os recursos dos templos de tijolo, pedras ou concreto armado. Umbanda é o mais belo dos templos, onde Deus mais aprecia ser manifestado, ou mesmo onde mais aprecia estar no íntimo do ser humano. Umbanda onde, na banda do um, mais um todos nós somos, pois tudo o que nos cerca, através de nós, pode se manifestar. Umbanda, na banda do um, um todos são e sempre serão, desde que limpem os seus templos íntimos dos tabus a respeito dos orixás e os absorvam através da luz divina que irradiam os seus mistérios. Daí em diante, serão todos, mais um, plenos portadores dos mistérios dos orixás. Na Umbanda, o médium não é esvaziado, mas tão somente enriquecido com a riqueza espiritual de todos os orixás. Umbanda provém de Umbanda, o sacerdote, o curador. Umbanda é sacerdócio na mais completa acepção da palavra, pois coloca o médium na posição de doador das qualidades de seus orixás. que, impossibilitados de falarem diretamente ao povo, falam, a partir de seus templos humanos, os filhos de fé. Digam que, na banda do um, o rebanho é composto só de pastores, pois Umbanda é sacerdócio. Rubens Saraceni, O Código de Umbanda, Madras Editora, 2006, p. 37-38 Prefácio Um, faz tempo, foi nos meus primeiros contatos com a religião. E, claro, eu estava apaixonado, encantado, fissurado, roendo até o osso sobre qualquer coisa que encontrava do assunto. E, bem, essa afirmativa me impactou. Fiquei entusiasmado e curioso sobre o que viria a ser esse negócio de a religião do milênio. Pensei que, talvez, significava que, em pouco tempo, a grande maioria das pessoas seria, assim como eu, um bandista. Eu era um adolescente que, por um acidente da vida, fui atropelado por essa religião e fiquei completamente envolvido. No entanto, o tempo passou, eu cresci, amadureci, perdi bastante daquela ingenuidade e da paixão cega. Penso que me encontro consciente e meu sentimento hoje é de amor, admiração e parceria com a Umbanda. Você percebe? Este é o processo natural em todo relacionamento. Ou a paixão acaba e tudo acaba, perde a graça e o estímulo, ou se transforma, transcende em amor e já não se vive sem este relacionamento. Pois a sua identidade fica intrinsecamente ligada à fonte de amor e relação. Contudo, descobri que a afirmativa citada certamente partiu de alguém ainda muito apaixonado e, portanto, ingênuo. Mas também confesso que é um desejo de quem está dentro, vivendo e tendo uma boa vida, por ter a oportunidade de ser um bandista, beber destes valores espirituais e conviver em harmonia com Deus, o que por sua vez desencadeia harmonia em sua vida. Por isso, desejo também que todo mundo conheça e viva a maravilha que é a Umbanda, que me faz tão bem e que por isso pode fazer bem para todos. Acontece que somos muito diferentes. Cada indivíduo no mundo é dotado de uma digital única e, assim, são as personalidades e percepções de mundo para cada pessoa. É por isso que não teremos unanimidade religiosa e, tampouco, encontraremos homogeneidade na Umbanda, como se pretende os mais afoitos e apaixonados. O fato é que não vi a maioria das pessoas se tornar um bandista. Pelo contrário, vemos a cada instante aumentando os mecanismos de intolerância e preconceito. E, mesmo após um pouco mais de um século de sua fundação, ou mesmo de seus milênios, como alguns queiram propor, na Umbanda há muito por fazer, entender e viver. Existe um ponto cantado que diz a lenda, Pai Antônio, preto velho que trabalhava com Zélio de Moraes, gostava muito de cantar. Todo mundo quer Umbanda, quer, quer, mas ninguém sabe o que é Umbanda. Ou seja, muitos falam sobre o que é Umbanda e o que é ser umbandista. Normalmente e, infelizmente, são discursos carregados de fundamentalismo, com a intenção de se fazer impor a sua Umbanda como a mais certa, ou o seu próprio jeito de perceber e assimilar a Umbanda como a mais correta, em detrimento de toda uma vasta diversidade que temos em nosso bojo religioso. Sendo assim, tentando olhar de fora, podemos constatar uma religião muito fragmentada, na qual cada agrupamento, cada templo, tenda, terreiro, vive, pratica e interpreta de uma forma muito própria as verdades e fundamentos da religião. Embora é nítido que tudo parte de uma essência, a Umbanda, de sua forma mais mística. Então, o desafio desde sempre, e pelo visto por muito tempo ainda, é e será de superarmos nossas limitadas diferenças para que possamos nos irmanar como legítimos umbandistas que assimilam claramente os valores, saberes e essência da Umbanda, e que, libertos do ego e da vaidade, consigamos nos reconhecer num contínuo infinito, pois onde acaba a minha particularidade, começa a sua, e juntos somos muito mais intensos do que separados. Por isso, estudar a religião de forma livre e aberta, observando o macro e mergulhando no micro, é que poderemos, quem sabe, num futuro próximo, criar condições para que a Umbanda venha a ser a religião do milênio. Todavia, por hora, ocupe-se em se reconhecer como umbandista, viver, sentir e divulgar a Umbanda como a sua e a minha verdade, a nossa religião, a minha, a sua, a nossa resposta para o sentido da vida, pois ainda temos muito por aprender sobre a Umbanda e o Umbandista, quem é e o que é. Delicie-se com esta obra, escrita delicadamente, para ser facilmente compreendida, sem discursos rebuscados e eruditos, sem voltas e rodeios. A cada página, um pensamento claro e objetivo, que certamente vai fazê-lo pensar, refletir e meditar sem medo, sem tabu, sem freios sobre a Umbanda e o Umbandista e como tudo isso se relaciona. Pai Alexandre Comino é uma personalidade de muita densidade teórica e com intensa vivência. Estou encantado como que, com tudo isso, ele conseguiu produzir essa obra de fala solta, prosa simples e que todos vão entender. Neste próximo século, cremos que está garantido um futuro bastante promissor no que se trata do entendimento da Umbanda pelos Umbandistas. Desejo uma excelente leitura e vida longa à Umbanda. Pai Oxalá, nos guie e nos ilumine. Um grande abraço. Pai Rodrigo Queiroz, sacerdote de Umbanda, responsável pelo Umbanda EAD. O que é Umbanda? A pergunta não é nova. Desde o seu nascimento, Umbandistas e não-Umbandistas procuram responder a essa pergunta. Ao longo desses 100 anos de Umbanda no Brasil, é possível colher diversas respostas sob diferentes pontos de vista, paradigmas e interesses. A história da Umbanda nos ajuda a entender que as diferentes interpretações do que é Umbanda também são influenciadas por questões regionais, sociais, políticas, econômicas e culturais. As respostas para essa pergunta ora se contradizem e ora se complementam. A antropóloga Patricia Birman afirma que Umbanda possui unidade e diversidade e que há, pois, uma certa unidade na diversidade. De alguma forma, estamos procurando sempre entender o uno e o diverso na Umbanda. Em minha opinião, o uno pode ser o um e o diverso a banda. Um não vive sem o outro, assim como o uno e o verso são inseparáveis no universo. A unidade é a essência e a diversidade é a forma. O sociólogo Lísias Nogueira Negrão e a antropóloga Maria Helena Vilas Boas Conconi concordam que Umbanda é um sistema religioso estruturalmente aberto, o que praticamente justifica essa diversidade de formas. A Umbanda está em constante construção, transformação e adaptação. Esse entendimento é extremamente necessário para uma melhor compreensão da mesma. Não podemos, no entanto, fugir de sua unidade e essência, já muito definida por seu fundador, Zélio de Moraes. Desta maneira, em todas as diversas formas de explicá-la, deve ser possível identificar a sua essência. Falar de Umbanda é falar da vida e do ser humano que é em si uno e diverso. A grande certeza e o ponto fundamental dessa questão é o fato de que Umbanda é religião. Não deveriam existir dúvidas quanto a isso. No entanto, muitas pessoas não sabem o que é religião. É comum que as pessoas julguem as outras religiões a partir do modelo da sua religião ou do modelo que conheceram como religião. Por isso, inicio esse livro citando alguns antropólogos e sociólogos que olham a religião como um objeto. Olham a religião de fora, de uma forma neutra. São eles que devem dizer o que é ou não religião. Os religiosos têm uma visão teológica do que vem a ser religião e, muitas vezes, sua visão é distorcida por conceitos, preconceitos e doutrinas. Por exemplo, a própria palavra religião passou a ser utilizada principalmente pela cultura ocidental cristã, na qual geralmente se define o seu significado como religião, a religação com Deus. No entanto, há religiões como o budismo em que Deus não faz parte do contexto e que não existe nenhuma intenção de religar-se a ele. Muitos chegam ao ponto de acreditar que uma religião deve ter sempre uma Bíblia, dogmas e mandamentos, o que limitaria a ser religião tudo o que estivesse no modelo das três grandes religiões ocidentais, judaísmo, cristianismo e islã. Como ficaria, então, as religiões aborígenes, australianas, africanas e indígenas? Será que esses povos não têm religião? O fato de ter uma religião diferente das religiões mais conhecidas no mundo ocidental não diminui o valor dessas religiões. Muitos dizem que esses povos nativos têm apenas tradições e espiritualidade. No entanto, quando existe uma visão de mundo bem clara sobre um aspecto sagrado e divino no qual se congrega uma comunidade, ali já está uma religião, independente de como está organizado o seu sistema de crença, ritual e hierarquia ou estrutura material. Podemos dizer que, onde existe uma comunidade com os mesmos valores sobre o que é o sagrado, o divino ou o transcendente, para eles e no qual estabelece um sistema de relação com esses valores, o qual congrega a comunidade, já é religião. Poderia resumir que religião é onde um grupo de pessoas coloca sua fé de forma organizada por meio de uma doutrina. A partir dessa base, se estabelecem os rituais, símbolos, cultos, dogma, mitos, tabu, hierarquia, textos sagrados e etc. Mas basta existir a base de fé que une o grupo em torno do sagrado, divino ou transcendente, para identificar que ali existe uma religião. Muitos confundem religião com espiritualidade e vice-versa. Religião é sempre uma forma de trabalhar a espiritualidade. Quando isso é algo independente e com valores individuais, então temos um fenômeno de espiritualidade. Quando um grupo compartilha os mesmos valores e estrutura de fé, estabelecendo normas, doutrina e encontros que seguem dentro de limites pré-estabelecidos, estamos diante de uma religião, mesmo que o grupo não tenha consciência disso. É o que se dá com o espiritismo, por exemplo, no qual muitos não conseguem vê-lo como sua religião e que, no entanto, faz a vez de religião em sua vida. Sociologicamente e antropologicamente falando, é religião e está dentro dos conceitos aqui apresentados. Da mesma forma, podemos dizer que Umbanda é religião. Umbanda possui doutrina e fundamentos próprios. Umbanda possui culto organizado. Umbanda possui estrutura ritual própria. Umbanda possui hierarquia interna. Umbanda possui sacerdócio. Umbanda possui estrutura de templo. Umbanda possui tudo e muito mais do que se espera de uma religião. No entanto, não possui uma Bíblia ou livro sagrado próprio. Não possui dogmas, mandamentos, tabus e nem conceitos teológicos como pecado, por exemplo. Umbanda não está codificada e por isso muitos desacreditam que venha a ser religião. Mas essa crença ou descrença está relacionada à ignorância de grande parte da população com relação ao que venha a ser religião. Apenas para ilustrar o texto, podemos lembrar de um caso polêmico de um juiz em 2014 afirmou que Umbanda e Candomblé não eram religião por não ter um livro sagrado como uma Bíblia e por não acreditarem em um Deus único. Quando um juiz afirma isso em sentença, as pessoas mais simples ficam desorientadas afinal, elas pensam que um juiz está mais credenciado que elas para dizer o que é ou não religião. Nesse caso, eu vi muitas pessoas se perguntando o que fazer agora que a sua religião não é mais religião? Como se dependesse do aval de uma instância superior da lei ou da justiça dos homens para saber se o que praticam é ou não religião? Claro que o juiz, o qual faço questão de não citar o nome, teve de voltar atrás, reconhecer a sua ignorância, preconceito e burrice e reconhecer o que é um fato independente da sua falta de capacitação para o tema. Reconhecer que, evidentemente, umbanda e candomblé são religiões e não é da competência de nenhum juiz vir a público questionar isso ou falar o que é ou deixa de ser religião. Muitos tentam dizer que umbanda é uma seita religiosa e, mais uma vez, vemos a face do preconceito e da ignorância. Seita era o nome que se dava a um grupo secretário de uma certa religião, um grupo separado de tal religião, um grupo de pessoas que se afasta de sua religião matriz e original por não concordar com ela. Então, o grupo maior passa a perseguir a seita e difundir sua falta de fundamentos. E assim surgiram muitas religiões. Jesus e seus discípulos formavam uma seita judaica. Mohamed, Maomé e seus discípulos eram uma seita, assim como Buda e seus discípulos também. Antigamente, as seitas se escondiam para poder sobreviver à perseguição. Mas, com o tempo, muitas conquistaram o status de religião. Hoje em dia, quando surge um novo grupo de religiosos, eles não são chamados de seita, e sim de novas religiões. O termo seita hoje é adequado apenas para identificar grupos de fanáticos religiosos que se escondem para praticar algo que agride a eles próprios ou aos outros. Seita religiosa é sinônimo de fanatismo, ilusão, mentira e agressão. Umbanda não é seita, Umbanda é religião. Muitos dizem que Umbanda é apenas um sincretismo religioso, e sincretismo é o resultado da mistura de elementos de culturas diversas, unidos e bricolados, simplesmente sem uma estrutura central de fundamentos próprios, em que todos os valores são importados de outras religiões. A Umbanda possui sincretismo por ser uma religião inclusiva e ter aceito valores do espiritismo, do catolicismo e das culturas nativa e afro-brasileira. No entanto, tudo isso é presente na cultura brasileira e a Umbanda é uma religião brasileira. Portanto, é natural ver elementos de outras culturas quando esses elementos fazem parte desta cultura brasileira. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.